olá boa tarde então aqui mais uma vez para te ajudar com as dicas básicas de como editar algumas sequências de dna ok é eu me chamo rodrigo como eu já falei nos outros vídeos anteriores e vou te ajudar então então com o programa bioedit aberto essa plataforma que nós vamos usar agora você vem aqui em open ou pode entrar até mesmo pelo file open e aí você vai procurar a pasta onde estão as suas sequências que você recebeu do local que você fez o sequenciamento você tem essa relação qual seria a ford e qual seria rivers então escolhe a que você quer trabalhar e aí você abre lembrando que vai abrir então o eletroferograma que nós vimos então na aula passada aí você dá uma olhadinha então aqui ó eu vou dar uma olhada eu considero que depois do 20 os picos estão bons tá dá uma olhadinha na linha de base dá uma olhadinha aqui em cima então olha só não tem base degenerada onde tem essa linha que não tem base degenerada eu vou correndo os olhos então aqui também não vou correndo os olhos pela minha sequência não preciso alterar isso daqui né escala vertical porque os picos estão bons a se você precisar você pode ajustar como eu já mencionei anteriormente tá então é vou correndo os olhos correndo os olhos tá vou verificando sempre aqui em cima se não tem base degenerada olhando aqui embaixo por exemplo aqui tem uma linha meio é uma base então olha só que eu tenho um y tá então eu preciso tomar cuidado nessa região depois eu preciso dar uma olhada mas considerando aqui isso para mim é um um c ok então eu posso alterar isso daqui lá na minha sequência isso não tenho dúvida que é um c o computador o laser ele só se atrapalhou aqui nesse momento tá bom então isso pode acontecer você pode ajustar você pode arrumar eu vou te ensinar como fazer isso aqui ele não fez nada mas aquele tem então na aqui na posição 422 tá ó aqui basicamente o cursor ele já mostra aqui no canto direito dele a 422 você tem isso para arrumar então você tem que ficar bem atento tá aqui no final os picos começam a ficar um pouco problemáticos né como você tá percebendo ó então aqui ó eu já começo a ter problema com definição de pico aqui mesmo já tem um um probleminha mas dá para aceitar até esse momento dá para aceitar tá eu vejo aqui olha ele já não estão tão bem definidos aqui ele já começa a ficar meio problemático então para não ter problemas adiante que veja você que a definição ela diminui bastante então eu vou fazer o fazer o seguinte eu vou aceitar até esse tempo do quatrocento do 540 tá então vou aceitar basicamente aqui no 540 ok então aqui eu vou aceitar tudo bem então aí eu basicamente dou diminui aqui e aqui onde você vai mexer então aqui o que que você tem que fazer preste bastante atenção aqui você tem que colocar em edit tá no molde edit aí você vai poder mexer nessa sua sequência tá você pode você tem duas opções aqui do lado você pode inserir base ou você pode trocar a base que tá aqui em algum momento se tiver faltando você pode colocar uma base depende do que você tá fazendo tá eu não sei se a gente vai ter esse exemplo aqui aqui mas você pode inserir mas eu posso só te mostrar a como vai acontecer então eu vou trocar essa base que tá lá no 422 422 aqui y essa base aqui para mim então ela é um c então eu vou trocar por um ser troquei viu se eu fizer contra o z ele volta então perceba isso aqui ó percebe aqui ó então eu vou trocar por um ser tudo bem contra o z se eu tivesse colocado insert aqui que que acontecia colocar um ser ele aumentar uma base tá isso e me prejudicar então não é isso que nós queremos nós queremos trocar essa base dessa base será trocada então eu coloco aqui ó é muito importante que você se atente aqui ó molde edit e aí se você vai trocar como eu vou fazer agora tá você faz isso se você quiser inserir tá se você quiser inserir uma base aqui porque tá faltando nossa eu sei que em algum momento você pode ter uma inserção da eleição e isso pode ser um erro na verdade não necessariamente que você tenha esse alelo com inserção da eleição pode ser um erro você pode ajustar você pode colocar aqui e isso vai depender da sua análise vai depender do que o seu orientador é é vai ti e te explicar vai te orientar aí a fazer tá bom o cara que é o especialista em bioinformática do seu laboratório às vezes ele tem uma consideração sobre isso ele pede para você a coloca nessa base nessa posição nesse determinado lugar do organismo você coloca uma base porque não pegou alguma coisa desse tipo tá bom então é só para você se atentar então aqui nós vamos trocar então eu vou deixar em overwrite aqui tá overwrite né então vai trocar pronto troquei já fiz a minha troca onde era necessário eu volto aqui e vou olhar de novo tá então nós estabelecemos que vai basicamente no 540 eu minimizo aqui eu não consigo fazer nada é só para olhar a qualidade da amostra tá bom eu não faço não faço nenhuma substituição aqui tá bom então dou uma olhadinha de novo tá e aí o qual que é o esquema para recortar a sequência pensa comigo se eu recortar tá aqui então eu pego e recorto aqui a partir do 20 certo tudo bem o programa ele não vai vir com os números para cá ele vai tomar os números como eram anteriormente eu vou te mostrar então ó vou só fazer um exemplo se eu selecionar aqui até esse w certo e recortar então vou apertar delete o que que acontece a sequência vem para frente o número não o número não acompanha então vai começar a partir desse w agora é um dois três então eu não vou saber onde tá localizada aquela parte que eu falei do 400 do 540 isso vai me complicar então contra o z voltou que que eu tenho que fazer fazer então o melhor a fazer é cortar por trás tudo bem porque daí eu tenho certeza ó 540 540 aqui ó t 540 t então daqui eu seleciono um pedaço venho aqui em edit select to end tá olhando aí aqui e seleciono e aperto delete pronto cortei a sequência no ponto em que eu queria ok então não tem problema você pode fazer esse corte aí sem problema agora eu volto para o início voltando para o início tá eu vejo o ponto que eu quero cortar então nós tínhamos conversado que a partir desse t aqui eu acho que t do 20 já estaria bom então eu volto lá porque eu vou encontrar esse mesmo t olha só para você ver aqui ó a tc t a tc t então a partir desse t eu corto então como é pequeno eu posso então selecionar aqui tá tá se eu tivesse uma porção grande eu veria aqui ó select to beginning e ele até o início e aí eu aperto delete cortei minha sequência pronto agora você tá apto a cortar a sequência então você pegou somente a parte que não tem que me interessa é fato vai diminuir o tamanho mas você cortou a sua sequência aí você vai fazer isso com outra sequência eu vou te ensinar até mesmo fazer um contigo aqui então agora você vai minimizar essa minimizar e vai abrir a próxima então o dois aqui no meu caso tá bom o dois então olha só então mesmo esquema ó aqui os picos estão maiores tá isso daqui é o que a gente chama de rivers tá é claro que a sequência não vai estar igual àquela que nós fizemos anteriormente porque é outra região que o primer pegou e é outro primer tudo bem eu espero que você entenda isso então ai não é a mesma sequência não porque isso daqui começa lá de trás e vem pra frente o que a gente analisou inicialmente começa na frente e vai até o final isso pensando no gene se é que ele tem frente e trás né gente pensando aí mas só pra você ter uma uma um ponto de comparação tá bom vamos fazer o mesmo processo vamos analisar aqui ó eu não gostei muito disso olha sinceramente eu não gostei muito disso dá pra aceitar até dar alguns aceitar alguns aceitar alguns aceitam outros não eu vou dizer pra você que eu não gostei eu não vou aceitar então ó teria muitas muitos pesquisadores aceitariam porque ah não olha aqui ó a partir do 20 aqui os picos estão estão bons só aqui que deu um deslize esse morrinho aqui tá tudo bem mas isso pode inviabilizar depois porque se isso daqui for motivo de diferença entre duas sequências que eu tenho dois organismos isso vai me deixar de cabelo em pé tá bom então eu não gostei a menos que isso se repita em outras sequências e aí a gente pode abrir outras depois pra analisar aí tudo bem o que que você faz você começa a abrir outra sequência vamos abrir outra pra ter uma noção e depois a gente fecha então vamos minimizar isso daqui vamos abrir uma então essa dois vou abrir a quatro que é a mesma parte olha mesma coisa é uma coisa que ocorre tá vou fechar e essa daqui é a quatro quatro vou fechar vou abrir a seis tá só pra gente ter uma noção e é isso o seu trabalho vai ser esse o seu trabalho vai ser investigativo tá bom seu trabalho vai ser dessa forma olha então vou considerar tá tá se repetindo em várias amostras tá se repetindo em várias amostras tudo bem então é uma coisa que o laser pode fazer duas bases seguidas ele pode ter aí um engasgo alguma coisinha tá então vou aceitar essa parte tudo bem vou fechar essa não é correspondente aos meus primers tá bom então aqui está a dois dois tá aqui então essa é a parte de edição eu quero o eletro ferrograma que tá aqui tá aqui então aqui ó dois dois ok aqui eletro ferrograma então a gente está trabalhando aqui aqui então vou aceitar a partir do vinte tá vinte e vinte tudo bem então vamos olhar linha base aqui tem base degenerada não então pode seguir tá sem problema nenhum pode seguir então vamos seguir não tem linha base alta aqui ó vamos ver não não tem nada aqui tem nada aqui tem um y olha nesse ponto tem um y encontrei ok então isso daqui claramente pra mim tá isso daqui será um t tudo bem então pela cor basicamente você pode ir lá e fazer a troca dessa base então por um t tá bom quando é a tá você tem outra cor então guarda aí essa informação que a gente vai ver tudo bem vou percorrendo 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 então tem uma base pra trocar lá esse trabalho você vai ter que fazer com todas as sequências ó linha base alta aqui ó não tem base degenerada não tem não tem não tem base degenerada aqui aqui vão 510 olha que nessa essa sequência ela tá melhor que a outra 540 na outra ela já tem uma indefinição de picos ela tá um pouquinho melhor já tá um pouquinho a mais olha aqui ó já começa no 570 já começa no 570 então eu vou fazer o seguinte é eu vou parar aqui no 580 porque o que me interessa nessa sequência é o início porque isso daqui vai se encontrar no meio com aquela primeira porque quando eu coloco sobrepõe as duas para fazer um contigue o inicial da reverse tá é a última parte então é o final então isso que me interessa se o começo dela estiver bom é bem isso é melhor para mim o meio e o final já não me interessa tanto porque se a ford tiver boa eles vão se encontrar vai dar o mesmo resultado então eu vou parar aqui no 580 tá bom então parando aqui então nós temos uma base para ajustar deixa eu ver a posição mais para cá base degenerada que nós encontramos aqui na 257 ok então vamos lá para 257 aqui ó o que eu tenho que fazer molde select edit tipo tem um сок você tem link lembre se de ativar aqui o caps lock para deixar neste sentido tá tem um t troquei tá tudo certo até onde eu vi não tenho mais base degenerada vamos dar uma olhada novamente desde o início rapidinho lá em cima rapidinho a linha da base aqui está boa rapidinho só pra gente ter certeza que não tá com outra base degenerada isso é um trabalho que você vai ter que fazer sempre, tá? isso inevitável essa é a parte de minerar dados pra sua análise de distância análise de barcode, análise filogenética, é normal todo mundo passa por isso normalmente as pessoas levam isso pra casa e fazem isso no final de semana, noite né? ficam aí por muitas horas, tá bom? então, agora vamos basicamente cortar, então nós estipulamos que nós vamos cortar em 500 e... 580 lembrando que nós devemos começar por trás tudo bem? aqui então 580 no G aqui, então você pode colocar aqui, vem aqui, edit select to end tá? ele vai até o final aperta delete e ele cortou pra você agora vamos ver a parte inicial tudo bem? parte inicial então a partir do T aqui, ó, então tem AATT depois disso você já considera então aqui inicial tá? AATT então aqui, ó vem aqui select to beginning e corta pronto cortei ah, professor então agora eu já tenho as minhas sequências eu tenho a sequência 1 e tenho a sequência 2 eu quero montar um contigue ah, você quer montar um contigue? tudo bem porque você tem uma sequência aí de mais de 800 pares de base e você quer juntar então vamos lá então eu tenho que primeiro retirar essa sequência e colocar ela junto com a outra você tá me entendendo? então como que eu vou fazer? primeiro, vem aqui eu primeiro posso cortar ou posso copiar a sequência tudo bem? então vamos copiar essa sequência vem aqui aí você deixa essa janela ativa paste sequence você sabe se você tá fazendo o seu trabalho aí de mestrado, doutorado ou até mesmo na graduação que nós temos o reverse e o forward e reverse aqui eu coloquei o seguinte número impar, forward número par, reverse só que quando eu vou fazer um contigue eu tenho que fazer um processo chamado de reverse complemento para que elas possam se alinhar então eu preciso basicamente o reverse complemento é transformar isso no complemento da outra para justamente ter uma sequência única então eu não posso ter essa sequência aqui se você lembra do processo de PCR ela tá na fita de baixo uma tá na fita de cima e na fita de baixo modo de dizer de comparação porque não dá pra gente ter uma noção do que é cima ou baixo no DNA mas só pra você ter uma noção quando eu vou fazer uma ilustração de PCR eu tenho uma fita de cima e uma fita de baixo o forward vai na fita de cima e o reverse na fita de baixo se você pegar qualquer imagem ele vai dar essa noção de comparativo só pra você saber como funciona a PCR então eu venho aqui sequence e aí eu tenho uma ferramenta ó no click aced aqui tá e tenho reverse complemento ó olha bem pausa aí se você quiser que você faz e ele vai fazer pronto ele fez agora eu seleciono e seguro shift as duas ó vou até vou apertar uma aqui depois eu vou segurar shift e vou apertar outra segurei aí o que que eu vou fazer eu vou vir aqui tá e vou fazer um alinhamento você pode ter um problema dele não alinhar corretamente tá se ele não alinhar corretamente como ocorreu aqui o que que você vai ter que fazer você vai ter que alinhar isso no braço tá então parabéns bem vindo ao mundo das sequências então meu deus como que eu vou fazer isso como que você vai fazer isso você vai vir aqui em edit tá e vai colocar insert e aí você vai colocar traço e você vai encontrar a sua sequência em algum ponto mas como eu vou fazer isso você vai conseguir tá vendo essa marca de seleção aqui ó ativa tá e tá vendo essa marca aqui ó ela vai só deixar onde é base igual ela vai deixar pontinho isso vai te ajudar bastante então eu vou desclicar se é que eu posso falar isso né pra você ter uma noção aqui ó bom erros de erros de aqui ó coloca aqui tá se eu quiser voltar ao normal aqui bom fuçar é uma arte aqui então volta ao que tava antes tá se você clicar aqui ela volta ao que tava antes então se eu aplicar aqui na seleção ela seleciona todas as bases com as cores respectivas se eu clicar aqui tá se eu tirar isso daqui aí ela vem aqui ó tá é alguma coisa aqui aqui pronto com as cores você vai fuçando aqui ó nessas ela não vai mexer na sua sequência você vai fuçando aqui você já viu que mesmo eu que mexo bastante tempo às vezes não lembro muito bem as coisas aqui mas acontece e não tem problema tá isso é normal isso é normal dentro da sua do seu aprendizado o botão fuçar precisa estar ativo olha então eu vou até o final certo isso é um alinhamento no braço tá gente isso é um alinhamento no braço então eu vou apertando e eu vou inserindo certo vou inserindo vou inserindo vou inserindo o que que eu costumo fazer eu costumo colocar isso até perto do final tudo bem ó final certo lá de cima e eu venho procurando essa sequência então eu vou apertando backspace e eu tenho então eu vou aplicar aqui ó pra ele já fazer isso e você vai entender então ó CTT CTT CA então eu vou procurar CTT CA tá bom então CTT então eu vou vou procurar e é isso que eu vou fazer e isso é um alinhamento no braço ó CTT CA acho que achei achei então só pra você ter uma noção tava procurando então olha aqui ó olha nessa posição aqui ó CTT CA CTT CA e aí eu venho CTT vem backspace ele vai comendo esse inserido cuidado você não colocar isso dentro da sua sequência certifique-se de tá aqui ó tá porque daí ele vai comendo né ele vai retirando apagando só o traço que você inseriu bom como eu apliquei aqui e tudo que for igual vai ficar com um pontinho ele conseguiu achar e fazer o reverso complemento é isso olha então eu tornei a sequência igual a de cima tá bom porque senão ela ia ser diferente e você não ia achar aí eu tenho agora uma sequência com 890 pares de base então nesse ponto elas são iguais eu encontrei a sequência tá perceba aqui e vou fazer agora sabe o que um contig eu vou gerar uma sequência única tá com esse tamanho então eu vou selecionar novamente as duas vou vir aqui tá e vou fazer isso aqui ó cap contig aí ele vai dar run application ele vai fazer e ele vai abrir uma outra janela quando ele finalizar fecha a janela e ele vai te originar essa daqui ó então esse é o contig tá se você olhou aqui ó ele vai pegar a sequência de cima vai colocar aqui embaixo o ponto onde ela se encontra ele vai colocar tá então ele colocou o ponto a mesma sequência onde encontra e aqui é de baixo e aí você tem uma sequência agora de 900 pares de base tá bom então esse é o seu contigo então no meio o seu contigo se você aplicar igual ou renomear arquivos no Windows você aperta uma vez fica azul você coloca contig olha contig teste pronto aí você dê o nome de acordo com o que você gostaria de fazer aí tá bom então é só pra você ter uma noção de como fazer pronto você tem um contigo e você tem uma sequência ah e o que eu tenho que fazer agora fazer isso com todas as suas sequências ah mas são 300 sequências parabéns você vai fazer isso mais de 300 vezes porque provavelmente algum sequenciamento vai dar errado ok então nesse momento é isso que você precisa fazer é isso que você precisa saber cortar juntar as duas sequências fazer um alinhamento não deu certo o alinhamento vai fazer no braço e quando conseguir então faz o contig tá certo tá bom então por hoje aqui é só agradeço então vocês que assistiram aí obrigado mais uma vez e até a próxima então tchau tchau